Olá, todo mundo! Para flashar o Nurex firmware, precisamos conectar o programador ST-Link ao STM32F103 Minimal Board. Conecte o SWDIO PIN ao DIO PIN, o GROUND ao GROUND, o SW-CLOCK ao D-CLOCK, e finalmente conecte o 3.3V com o 3.3V PIN. Agora conecte o USB serial receiver pin ao P-8-9, e o PIN de transmissão ao P-8-10. Também conecte o GROUND ao GROUND, o PIN de transmissão ao GROUND. Conecte o programador e o USB serial adapter com os USB portes de computador. Você precisa copiar o OpenOCD UDEV RULES para o RTC UDEV RULES D para deixar o seu usuário ter acesso ao programador SWD. Você também precisa de rodar o UDEV ADM Trigger para apoiar o UDEV RULE. Unplugue e plugue novamente o SWD Programmer para deixar os RULEs tomarem futebol. Nós podemos testar o OpenOCD agora. Caso você enfrentar alguns problemas de comunicação como esse, pressa e guarda o botão Reset. Execute o OpenOCD comand again, e depois lança o botão Reset. Depois, podemos passar a sequência comum para escrever o NUTEX BIM no microcontroller internal flash. Muito bom! O que nós precisamos fazer agora é configurar o Minicon para usar o porto USB Serial Adapter. Depois, podemos interagir com o NUTEX BIM. Infelizmente, não temos a permissão de acessar o porto USB Serial. Você precisa adicionar seu usuário para dial-out group. Força a porta para apoiar o seu ID usando o su-command. Vamos tentar provar novamente a configuração de Minicon. Esta vez, tudo vai funcionar como esperado. Reset o botão para ver a inicialização de NUTEX. Excelente! Conseguimos o NUTEX BIM. Minicon. E, quando tudo está configurado, seleciona a opção Save as Default. Da próxima vez, você só precisa lançar o Minicon e precisa usar os setores defaults. Parabéns! Você conseguiu o NUTEX corretamente no seu botão. Até a próxima vez!